E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Um ano de Nubank, hein? Quase surpresa, atualização de dados. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá? Vou entrar aqui no meu e-mail, né? Que eu recebi uma mensagem do Nubank. Atualizações de dados cadastrais. Como você é cliente há um bom tempo, gostaríamos de confirmar seus dados cadastrais. Levará apenas um minuto. Simples? Simples. Simples. Então vamos lá? Vou entrar aqui no Nubank. Beleza? Aqui tá meu nome, tem uma setinha, clico aqui. Vamos lá? Perfil. Atualização cadastrais. Atualização cadastrais. Todos os anos precisamos confirmar algumas de suas informações cadastrais. Fazemos isso para garantir que conseguiremos entrar em contato com você, se for necessário e rápido. Vamos lá? Você continua morando no meu endereço? Certo. Qual é o número do seu celular? Este ainda. Você é brasileiro? Sim. Obrigado. Suas informações foram atualizadas com sucesso. Então, depois de um ano a Nubank pedia todos para atualização de dados cadastrais. Para confirmar o número de telefone. É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, hein? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreve no canal, hein? É nóis na lã. Fui. Lembrando, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu. Eu sou nu. E aí